Nesta sessão, estudaremos um pouco da Bíblia, mais especificamente o livro de Josué no Antigo Testamento. No capítulo de número 22 deste livro, encontramos certos princípios de comunicação muito bons. As nove tribos e meia e as duas tribos e meia, de um total de doze tribos, acabaram de conquistar a terra de Israel, a terra prometida por Deus. Eles então se reúnem no local chamado Siló, a oeste do Rio Jordão. Josué reuniu todas as suas tropas e os parabeniza por sua fidelidade para com Deus e por ter seguido sua liderança até o fim. Ele também parabeniza as duas tribos e meia, pois eles deveriam ocupar o território a leste do Jordão. Eles poderiam ter escolhido ficar lá quando essa terra foi conquistada em primeiro lugar, mas eles cruzaram o Jordão junto com as nove tribos e meia e conquistaram o resto dos territórios. E agora eles se reúnem em Siló. E todos eles carregam consigo muita pilhagem, ouro, animais de carga, rebanhos, alimento. E agora eles estão prontos para começar uma vida nova. Considerem a seguinte situação. Todo esse povo tem, por assim dizer, vivido em suas malas por 40 anos. Eles não tinham uma casa. Eu e minha esposa estamos vivendo em nossas malas por duas semanas e queremos voltar para casa. Já está na hora, estamos cansados. Eles viveram assim por 40 anos e agora Deus diz a eles que eles estão em casa. Vocês agora têm um lugar para construir suas casas, para plantar, para alimentar suas crianças e seus animais. Vocês podem imaginar que tempo de maravilhas foi esse. Deus derrubou os muros de Jericó, derrotou os inimigos de Israel de maneiras miraculosas, demonstrou ser um Deus poderoso, um Deus do impossível. Deve ter sido um momento de grande alegria para eles. Podemos imaginá-los abraçando, beijando uns aos outros, relembrando essas vitórias em e-mail, ou mensagens, ou seja lá o que eles tinham naquela época. Devem ter sido momentos muito felizes. Mas existe uma ligação especial que surge quando lutamos juntos e quando vencemos juntos. O mesmo também acontece em times esportivos. Lutamos juntos, coisas boas aconteceram, agora estamos conectados. Temos um grande futuro à frente, não é mesmo? Talvez. É interessante o quanto e quão rápido as coisas mudam. Então, no capítulo 22, Josué reúne as duas tribos e meia, pois havia chegado o momento deles voltarem para suas terras, a leste do Jordão. Ele diz a eles sobre todos os tesouros que eles haviam de receber, dos espólios resultantes da batalha. E então, no versículo 5, ele adiciona, Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Uma demonstração e uma bênção maravilhosas, que os prepara para o futuro, dizendo sobre como eles devem servir e seguir a Deus, que fez tudo isso por eles. Então, Josué, então, os abençoa, os deixa ir, e torna sua atenção para as nove tribos e meia. Já no versículo 10, a narrativa se volta novamente para as duas tribos e meia, ou seja, Rubens, Gade e meia tribo de Manassés. Quando eles chegam aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, isso é importante. Eles estão se aproximando do rio Jordão. Assim que eles cruzarem o rio, eles estarão em seu próprio território. Mas antes de cruzar, eles fazem algo. Algo diferente. E é interessante que isso não foi baseado em uma ordem de Josué. Não foi uma ordem que veio de cima. Foi algo que eles decidiram fazer por conta própria. E lá estão eles, próximos ao Jordão, ainda na terra de Canaã, ou seja, território das nove tribos e meia. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade, meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão. Um altar de grande aparência. Isso em si não é tão incomum. Os israelitas tinham o costume de construir altares em todo lugar onde algo de grande significância aconteceu. E esses altares tinham a mesma função do que, digamos, fotografias nos nossos dias. Uma forma de manter a memória. Uma expressão visual de certo evento significante, importante para eles. Então, eles edificam esse altar com essa única intenção, registrar em suas memórias tal evento. E aparentemente, eles ficaram lá por um certo tempo, pois de alguma forma a notícia chega às nove tribos e meia. Como podemos ver no versículo seguinte, ou melhor dizendo, no versículo 12, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. Tão logo chega a notícia de que essas duas tribos e meia edificaram um altar, Josué reúne todas as pessoas das nove tribos e meia novamente, e eles decidem ir para a guerra. O que está acontecendo aqui? Apenas alguns momentos atrás estávamos nos abraçando e beijando. Provavelmente há alguns dias atrás. Por que somos tão rápidos em sair em guerra contra alguém? Parte da resposta está na história. Essas duas tribos e meia já haviam causado certos problemas. Não que eles fossem maus, mas eles eram causadores de conflitos, de certa forma. Quando olhamos para trás e vemos o que Moisés diz, e também posteriormente através de Josué, que as duas tribos e meia pertencem às terras da leste do Jordão, o rio se torna uma espécie de barreira, evitando que surgissem conflitos e problemas entre eles. O que a história nos diz é que lá estão eles novamente causando problemas. Será que algum dia poderemos confiar neles? Olha o que eles fizeram! Um altar para cultuar deuses estranhos. Será que eles não sabem? Seriam eles tão estúpidos a ponto de esquecer tão rápido tudo o que Deus fez por eles? Nós vamos lá resolver isso agora. E quando você está nessa mentalidade de guerra, você resolve o problema com uma outra guerra. Nós estamos certos, eles estão errados. A única forma de resolver isso é ir lá e exterminar todos eles. O quão rápido as coisas mudam. Apenas alguns minutos atrás, éramos amigos e estávamos juntos. Versículos 13 e 14. E enviaram os filhos de Israel a Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, e a dez príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. Algo mais acontece agora. O meu palpite é que todo esse povo começou a perder a calma. Eles querem voltar para casa, estar com suas famílias, construir seus prédios, plantar suas hortas, etc. E essas duas tribos e meia estão interferindo com seus planos. Esse bando de idiotas. Eles vão ver só. E podemos ver como essa animosidade vai tomando conta deles. Eu também posso imaginar uma pessoa, possivelmente mais velha, assistindo a tudo isso. Ele acaricia sua barba, levanta-se e pergunta, Posso falar? Talvez isso não tenha acontecido, mas usemos nossa imaginação. Nós não sabemos ao certo o que isso significa para eles, esse altar. Talvez a melhor coisa a ser feita seja ir lá e investigar. Então, após esse homem se levantar e dizer essas palavras, Phineas diz, Tudo bem, vamos fazer isso. Um representante de cada tribo irá lá e descobriremos o que está acontecendo. Então, Phineas e esses dez homens com ele chegam a Gilead, na fronteira, e lá se encontram com Rubem, Gadi e meia tribo de Manassés, e dizem o seguinte, Vamos fazer aqui um pequeno teatro. Eu serei Phineas, eu estou certo de que ele era o porta-voz, e já vocês serão Rubens, Gadi e meia tribo de Manassés. Vocês têm que acreditar que fizeram algo bom, que não fizeram nada de errado. As pessoas não são maliciosas, elas não fazem coisas más intencionalmente. Podemos achar isso, mas geralmente não é o que eles pensam. Então, vocês têm que ter essa mentalidade. Eu falarei com vocês como se eu fosse Phineas e vocês terão que me responder. Assim diz toda a congregação do Senhor, Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de pior de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele serará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Como vocês se sentem ouvindo isso? Ele termina assim sua fala. Talvez ele tivesse mais a dizer, mas isso apenas já é poderoso o suficiente. Como vocês se sentem ouvindo me dizer essas coisas a vocês? Talvez um dos sentimentos seja medo, medo de que as outras tribos vão atacar-nos e matar a todos nós. Talvez também um sentimento de angústia e de injustiça por nós não sermos compreendidos. Então você se sente incompreendido. Muito bom. O que mais? Eu também me sentiria frustrada e na defensiva. Eu não iria querer perder tempo explicando. Eu iria lutar pela minha posição. Ou ainda me calar e não dizer nada. Sim, ignorar. Porque mesmo quando calamos, ainda assim podemos desafiar ao outro. Na defensiva, angustiado, com medo. Essas são respostas naturais. Depois disso, vocês estão prontos para uma discussão aberta? Não muito. Geralmente não funciona dessa forma. Agora, me digam algumas características da minha fala, da fala de Phineas. O que vocês perceberam naquilo que foi dito a vocês? Eu acho que isso foi muito ofensivo. Você até mesmo nos lembrou dos pecados que havíamos cometido no passado. Você, que estava lá presente nessas ocasiões, agora está dizendo para nós que nós sempre agimos dessa forma, que nós somos assim, nunca mudamos, etc. É o equivalente ao que vemos em brigas de casais, por exemplo. Você e seus pais são sempre assim. Isso causa uma reação defensiva imediata. Sim, exatamente. O uso frequente de você, você fez isso, você disse isso, você é culpado disso, eu te acuso disso. Gera um espírito defensivo no próximo. E também medo, rivalidade, e daí por diante. Algum comentário a mais? A seguir temos a acusação, o pecado de Acã e o pecado de Peor. Esses foram os dois piores eventos da história de Israel até o momento. Isso é o mesmo do que dizer hoje, vocês são como Hitler. Foi exatamente isso que Phineas fez. Foi isso que ele disse, a comparação que ele usou. Isso lhes dá ânimo para dialogar cordialmente? Creio que não. O método de abordagem escolhido por Phineas, na verdade apenas piorou as coisas. Essa não é a forma de ser entendido. Essa não é a maneira correta de se resolver um problema, ou de seguir adiante juntos para uma reconciliação. A questão agora é, como essas duas tribos e meia vão responder? Eles podem responder de diferentes formas, a mais comum das quais seria ficar na defensiva e atacar de volta, dizendo, vocês são estúpidos e não entendem nada, o que apenas, é claro, pioraria a situação. Mas veremos como as duas tribos e meia responderam, pois a forma deles de lidar com o conflito pode nos ensinar muita coisa importante. O que nós vamos ver agora se chama princípios de comunicação para lidar com conflitos, baseados nas duas tribos e meia de Josué 22. A primeira coisa que eles fizeram, o primeiro princípio, foi declarar sua aliança com Deus. Versículos 21 e 22, Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade e meia tribo de Manassés e disseram às cabeças dos milhares de Israel, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe. E imediatamente eles trazem à vista o fato de que nós estamos do mesmo lado que vocês. Nós amamos a Deus. Nós sabemos que Deus está no meio de nós. Eles apelam agora para o fato de que eles também são filhos de Deus. Nós não estamos o traindo. Ele ainda é o nosso Deus. O resultado disso é que agora esses dois grupos entendem que eles possuem uma fundação em comum. Encontrar essa base em comum é muitas vezes o primeiro passo para a resolução do conflito. Nós temos uma união. Nós temos uma história. Uma história de pai e filho. Ou de mãe e filho. Ou pai e filha. Nós temos uma história juntos. Eu sou seu pai, você é meu filho. Eu te amo. Ou ainda, nós somos amigos por tanto tempo. Então temos essa base em comum. O que isso faz é nos lembrar do que é realmente importante. Do que queremos preservar. E se nós não preservarmos isso, nós dois perderemos algo muito importante. Essa é a base comum. Nós dois pertencemos a Deus. E isso nos torna irmãos e irmãs sob a proteção e cuidado de Deus. Nós não somos adversários. Essa mensagem é muito importante. A seguir, princípio número dois. Ainda no versículo 22. Deus o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se for por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. O que eles estão dizendo é que, se vocês estão certos, então nós realmente somos merecedores do castigo que vocês vieram nos trazer, ou que Deus nos traz. Eles estavam prontos para estar errados. E estavam abertos ao pensamento de que talvez eles tenham se enganado. Isso é extremamente importante. Quando alguém diz, Sabe de uma coisa? É bem possível que você esteja certo. Temos que pensar um pouco sobre isso. O que acontece é que agora as emoções estão sob controle. É quase possível ver Phineas e os homens com ele darem um suspiro de alívio, pois eles já estavam prontos a convocar os exércitos e destruir essas pessoas. De repente, eles ouvem de seus inimigos, pois essa era a forma que eles viam as duas tribos e meia nesse momento, de que talvez eles estejam certos. Temos que conversar sobre isso. E quando tomamos controle de nossas emoções, duas coisas acontecem. Quando nos relaxamos, podemos nos comunicar bem melhor. Conseguimos pensar mais racionalmente e ponderadamente. E em segundo lugar, nós não apenas falamos melhor, de forma mais cautelosa e menos agressiva, mas nós também ouvimos melhor. Quando as emoções estão em alta, não podemos ouvir o que o outro está dizendo, pois estamos preocupados com a nossa própria defesa. Estamos intimidados, pensando o que farão conosco, pois eles são três ou quatro vezes mais numerosos do que nós. Eles podem nos destruir, pegar nossas terras, nossas famílias, nossas posses. Eles continuam falando, mas você não está ouvindo. Você está pensando como você responderá. É muito importante retomar as emoções sob nosso controle. E é isso que acontece aqui, quando eles estão prontos a estar errados. Mas tenham em mente, que para afirmar algo desse tipo, é necessário um certo nível de humildade. Se você for arrogante, você estará disposto a lutar, a fazer algo para sobreviver. E princípio número três, As duas tribus e meia enviam mensagens eu, ao invés de mensagens você. Eu não lerei os versículos de 22 a 29. Isso vocês podem fazer por conta própria. Mas o que a mensagem você, geralmente, está dizendo, é que você está em falta em algo. Você é o problema. Eu estou te acusando dessas coisas. Se não fosse por você, não estaríamos nessa situação. Enfim, as mensagens você, são muito acusativas. Elas condenam o próximo e encontram ele culpado de algo. Por isso, quando elas são usadas sem evidência, ou com pouca evidência, isso causa um problema muito grande. Por outro lado, mensagens eu, por exemplo, são como, eu não estou certo de que estou te entendendo. Eu não estou compreendendo a situação atual. Eu estou confuso. O que as mensagens eu fazem é chamar a um diálogo, ao invés de fechar a comunicação, que é o resultado das mensagens você, que acusam e condenam. O efeito da mensagem eu é que ela abre um diálogo, ao invés de criar comunicação defensiva. Elas permitem que as pessoas baixem um pouco suas guardas e ouçam umas às outras. Elas põem as emoções sob controle. O ponto número quatro é que essas tribos, as duas tribos e meia, explicam o seu raciocínio. Essencialmente, o que eles estão dizendo é, eis o que nós tínhamos em mente. Essa era a nossa motivação. Isso é o que nós queríamos alcançar. Leiamos agora, a partir do versículo 23 e adiante. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre Ele oferecer holocaustos e ofertas de alimentos, ou sobre Ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Ou seja, sim, se o nosso plano fosse sacrificar a Deus nesse altar, nós tomamos responsabilidade por isso diante dEle. Ou seja, novamente, dispostos a estar errados. Mas não, versículo 24, antes o não fizemos por receio disso, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendem vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termos entre nós e vós, filhos de Rubem e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Agora, isso é interessante. As duas tribos e meia, com seus soldados, suas armas, com seus rebanhos e tudo mais que tomaram na guerra, estão voltando para casa, mas eles não estão regozijando no quanto de coisas eles têm, ou quão bom o futuro será. Sabe o que eles estão pensando? Como nós protegeremos a fé dos nossos filhos, quando a próxima geração vier? Pois nós estamos do outro lado do rio. Talvez eles digam, não venham para cá, fiquem em sua própria terra e adorem aí. E eles sabiam que a fé deles em Deus dependia da adoração no tabernáculo, e eventualmente no templo que haveria de vir. Esse era o centro de sua fé. Isso era o que os mantinha juntos, como uma nação, e unidos como uma família. Então, eles estão pensando não sobre as coisas que eles têm agora, mas como eles vão proteger a fé dos seus filhos no futuro. Isso não é interessante? Isso é o que significa ser um filho de Deus. Nós também devemos refletir sobre isso, como um corpo eclesiástico, e como uma família. Como protegeremos a fé dos nossos filhos no futuro? Eles estão pensando entre si, e eles dizem, sabem de uma coisa? Faremos um altar aqui, não para adoração, mas como um memorial para as nove tribos e meia de que nós queremos adorar a Deus no tabernáculo. Então, eles explicaram o seu raciocínio, e o efeito disso é que agora os motivos e intenções estão claros. Quando vemos os motivos da outra pessoa, muitas vezes podemos compreendê-la. Compreensão traz clareza, e clareza geralmente costuma trazer uma mudança de opinião. Agora, nós não podemos te julgar, exceto dentro daquilo que você nos explicou. As nove tribos e meia fizeram um julgamento precipitado. Eles tinham a evidência, o altar, mas eles não entendiam o que ele significava. Eles não sabiam quais eram os motivos e a intenção dessas tribos. Princípio número cinco. As duas tribos e meia falaram diretamente sobre a questão, ou seja, sobre o altar, e não acusaram ou racionalizaram. Eles disseram, a questão principal aqui é o altar, e o que ele significa, e nada além disso. Por isso vamos falar sobre o altar. Já Phineas não agiu dessa forma. Ele supôs que ele já sabia de tudo. Então eles tiveram que explicar. Outra coisa que o porta-voz das duas tribos e meia não fez, foi responder de forma defensiva. Ele poderia ter dito, vocês mesmos não são tão perfeitos assim. Vocês também cometem erros. Quem vocês pensam que são para descer aqui e nos dizer como devemos viver nossas vidas? Nós somos independentes. Nós podemos construir esse altar do outro lado do rio se vocês quiserem. Havia muitas respostas que eles poderiam usar para justificar-se. Mas prestem atenção no que eu vou dizer. Sempre deve haver alguém com a cabeça fria. Alguém que entenda o processo de comunicação. Alguém que faça a coisa certa para que possamos seguir adiante. Alguém tem que ser inteligente o suficiente para poder analisar a situação e humilde o suficiente para filtrar todo o lixo, as impurezas, toda a defensividade, as acusações, o sentimento de culpa e dizer essa é a questão principal. Como nós seguiremos adiante? Como o povo de Deus? Como manteremos aquilo que é central para a nossa existência? Nossa vida conjunta em comunidade? Nossa união em Jesus Cristo? Nossa participação no corpo dEle? Como nós protegeremos a fé das pessoas que nós somos hoje e das pessoas que virão depois de nós, nossos filhos, netos e etc? Essa é a questão central aqui. Precisamos desesperadamente de pessoas maduras ao nosso redor. Com isso eu não quero dizer pessoas mais velhas, mas mais inteligentes. Eu costumo brincar com isso, mas muitas vezes Deus escolhe uma pessoa jovem para ser o sábio na situação. Por isso mesmo jovens podem ser os escolhidos de Deus para essa função. e estejam prontos para fazer isso, para tomar a decisão correta, para pensar com clareza nessas situações difíceis e confusas. Já o efeito disso é que a compreensão toma o lugar das suposições e do julgamento prematuro. Isso é muito importante, pois como vocês veem, as nove tribos e meia estavam presumindo e eles perceberam que suas suposições e julgamento prematuro estavam incorretos. A situação está melhorando, não é mesmo? Próximo ponto. Princípio número seis. As duas tribos e meia buscavam compreensão antes de concordância. Como vemos nos versículos de 26 a 29. Agora que eles explicaram, podemos entender que o altar construído foi não com o objetivo de adoração, mas deveria servir como um lembrete para outros povos de que para eles, a fé deles em Deus e seu relacionamento com Ele eram o mais importante na vida. Já o segundo ponto mais importante é como transferir isso para nossos filhos nas gerações que virão para que eles também tenham esse compromisso para com Deus. Então agora, uma resolução a longo prazo é possível pois temos compreensão e concordância. E talvez agora que pudemos compreender essa situação, não seremos tão precipitados em julgarem situações futuras, pois sem dúvidas haverão mais problemas. Somos humanos. Mas além disso, também Satanás deseja corromper nossa unidade, por isso ele tentará criar mais problemas. princípio número 7, as duas tribos e meia utilizaram uma estratégia vencer-vencer e não uma vencer-perder. Nós falamos sobre isso anteriormente, por isso vocês sabem do que se trata. E o efeito disso é que agora reconciliação e paz são resultados possíveis, realísticos. nós estávamos à beira de uma guerra, de um derramamento de sangue terrível e de perda de vidas, ódio, animosidade, mortes. E agora temos reconciliação. Essa é uma das coisas mais magníficas na vida, reconciliar-se com pessoas, evitar conflitos e viver em paz. Princípio número 8, a unidade era o objetivo principal desde o começo para as duas tribos e meia. As outras nove tribos e meia pareciam não estar muito preocupadas com isso, mas as duas tribos e meia estavam. E como consequência, a glória de Deus é revelada para hoje e para gerações seguintes. Versículos 33 e 34, e pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, ou seja, as nove tribos e meia, ou melhor dizendo, a Finéas e seus dez companheiros. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir a guerra contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Então, sempre que alguém passasse perto do altar, ele deveria lembrar essa pessoa de que o Deus Jeová é o nosso Deus, um testemunho de que nós estamos juntos, unidos em adoração a Ele. E esse monumento permaneceu, de forma que toda vez que uma família passava perto, eles explicavam a seus filhos o significado disso e seus filhos ouviam e entendiam o quão importante era servir a Deus. Uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Jesus, com apenas cinco pães, alimentou uma multidão. Sua contribuição é muito importante para nós, independentemente do valor. Para mais informações, visite tvseminary.com Agora eu gostaria de registrar algumas observações antes que sigamos adiante. Em primeiro lugar, pense o melhor da outra pessoa antes de pressupor o pior. É muito fácil presumir o pior, o que chamamos anteriormente de atribuição negativa ou julgamento negativo. tente pensar o melhor, dar a eles o benefício da dúvida. Presuma que existe uma explicação racional para aquilo que você não pode entender. Ao invés de chegar e dizer, pessoal, vocês são culpados disso, vocês fizeram isso errado, isso é vergonhoso, vocês são pessoas terríveis. Ao invés de fazer isso, chegue com uma atitude de quem não entende o que esse altar significa. Nós podemos imaginar muitas coisas negativas relacionadas a isso, mas queremos ouvir a sua explicação. Queremos manter uma mente aberta, ouvir seus motivos e intenção. Enfim, presuma que existe uma explicação racional para aquilo que você não pode entender. Uma das conclusões às quais eu cheguei durante minha experiência de muitos anos com resolução de conflitos é que as pessoas não fazem coisas estúpidas de propósito. Isso acontece às vezes, mas geralmente quando eu presumo que alguém fez algo mal de propósito, eu provavelmente estou fazendo um julgamento prematuro e esse pode ser o meu problema e não o problema deles. Presuma que uma explicação exista, espere pacientemente e sem julgar até que a outra pessoa apresente sua própria perspectiva. Agora temos toda a informação na mesa, os motivos, intenções, explicações. Use mensagens eu ao lidar com uma situação de conflito. Ou seja, eu não entendo, eu preciso da sua ajuda, eu estou confuso, ansioso, frustrado, etc. E aqui estão oito princípios de comunicação e mais algumas observações baseados nessa situação de conflito descrita no livro de Josué. Alguém tem algum comentário para a nossa reflexão? em medicina existe uma frase interessante. Costuma-se dizer que prevenir é melhor do que remediar. Interessante que quando lemos essa passagem está escrito que eles ouviram que as duas tribos e meia haviam construído um altar. A questão é que havia alguém que trouxe essa notícia, mas essa pessoa não se preocupou em perguntar o motivo disso. talvez nem tivesse surgido um conflito em primeiro lugar se essa pessoa que trouxe a notícia não somente contasse sobre a construção do altar, mas adicionasse também algum tipo de explicação sobre o motivo disso. Então, vemos aqui também essa questão da fofoca. se não há lenha não há fogo. Talvez se essa fofoca não existisse o conflito também não surgiria. Essa é uma raiz comum a muitos conflitos. Alguém ouve algo e passa adiante a informação, mas da forma errada. para essa pessoa ela apenas passou a informação e nada mais. É possível, como foi nesse caso, apagar o fogo da lenha quando ela já está queimando, mas isso não é nada fácil. Muito mais simples é prevenir o incêndio, agindo ainda na etapa da fofoca, evitando que o conflito surja. Sim, isso é muito importante. Que sejamos mais preventivos antes de que o conflito se torne grande demais e cause grandes danos. Deixe-me contar mais uma história antes que concluamos essa sessão. Ela está ligada diretamente com o tema Gerenciamento de Conflitos é muitas vezes determinado pela cultura. Até mesmo a ideia de perdoar na verdade é muitas vezes definida pela cultura. E eu ilustrarei isso através de uma história. Uma mulher chinesa veio falar comigo em uma conferência. Ela estava tendo uns problemas muito sérios com seu pai. O pai dela havia feito algo errado e ela queria que seu pai pedisse perdão. Ele estava na China. Já ela, nesse momento, estava nos Estados Unidos. não havia sido algo particularmente mal, mas ela disse, eu não entendo porque ele simplesmente não pede desculpas para que possamos ser amigos de novo. Ela estava firme nessa decisão. Eu disse, me conte mais sobre o seu pai. bem, ele me dá presentes e me trata bem, ele faz coisas boas, mas eu não aceito os presentes dele e não aceito a bondade dele porque ele não me pede desculpas. então, após ouvir um pouco mais sobre a história dela, eu disse o seguinte a essa jovem, eu creio que seu pai está pedindo desculpas de seu próprio modo de acordo com sua perspectiva cultural. Por ser mais velho, ele está profundamente enraizado em tradições e na cultura chinesa você não pede desculpas pois isso traz perda de face, vergonha, mas você demonstra que você sente muito através de bondade. Eu disse, eu creio que seu pai esteve pedindo desculpas por todas essas semanas, mas você não pôde ouvir isso através do seu quadro de referência. Você continua insistindo que ele haja como um americano, mas eu não creio que seu pai queira se tornar americano ou fazer as coisas da nossa maneira. Por isso, ele tem se desculpado à sua maneira, da forma que ele faz melhor e se sente mais confortável. Por isso, talvez você tenha que entender o quadro de referências dele. E à medida que eu estava falando, seu queixo caiu e seu olhar se tornou vazio. Ela pensou profundamente e disse, eu creio que eu devo considerar isso. No ocidente, perdoar ou pedir perdão é quase sempre uma troca verbal e não há nada de errado com isso. Isso funciona bem para nós. Mas nos outros países do mundo, perdão costuma ser uma mudança de comportamento, o que talvez seja melhor, pois palavras podem ser apenas palavras, já uma mudança de comportamento demonstra que eu estou realmente arrependido, que eu vou mudar e já estou mudando. Se pudéssemos escolher, talvez a mudança de comportamento seja melhor das duas. Reflitam novamente sobre como reconciliação e perdão funcionam no contexto cultural de vocês. E se existe alguma maneira de melhorar ele, façam isso. Não apenas adotem o sistema americano que pode não ser o melhor. É uma forma, mas que pode melhorar ainda muito mais. Alguém mais deseja comentar? Muito bem. Obrigado. Obrigado.